Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java Antes de iniciar a videoaula, pedi para vocês que se inscrevam no canal E também lembrar sempre de curtir e compartilhar todas as aulas que vocês assistirem E também lembrar de deixar o seu comentário para que a gente receba o feedback do que vocês estão achando E lembrando que todas as aulas eu estou deixando no meu GitHub Então é só vocês entrarem depois lá para baixar e tem todos os códigos de todas as aulas E essa aula é a última do pacote que foi patrocinada pelo Franklin Santos Lembrando que o problema do Franklin era relacionado à internacionalização da aplicação Então na primeira aula nós ensinamos como definir um dicionário para a aplicação Na segunda aula a gente fez dois dicionários e trocou entre eles Agora a gente vai aprender como a gente vai, no caso, faltou uma parte A parte que faltou foi a seguinte O que eu mostrei para vocês foi só como trocar as mensagens, o idioma Quando eu estou trabalhando com o XHTML Só que qual que é o problema? Tem momentos que eu tenho mensagens que não estão no XHTML Por exemplo, dentro do usuário BIM Quando eu mando salvar, eu tenho uma mensagem aqui Então eu tenho mensagens dentro do BIM E tenho mensagens dentro do BIM E tenho mensagens dentro do XHTML Dentro do XHTML a gente já resolveu o problema Agora faltam as mensagens dentro do BIM Vamos então ensinar como internacionalizar as mensagens que estão dentro do BIM Por exemplo, essa daqui Usuário salvo com sucesso Então eu vou vir aqui no dicionário em português E vou criar então, sei lá Vou chamar de mensagem sucesso Mensagem sucesso E vou colocar lá Usuário salvo com sucesso Então eu chamei de mensagem sucesso Usuário salvo com sucesso E o mesmo mensagem sucesso Eu vou colocar aqui no nosso dicionário em inglês Então eu vou colocar User saved with sucesso Algo desse tipo Vamos confirmar novamente no nosso Google Translator Como que fica, né? Vou pegar ele aqui como que ele fica Vamos ver Ele sugeriu isso daqui Vamos usar então O que o Google Translator sugeriu Então estou com a mensagem aqui em português Estou com a mensagem em inglês O mesmo mensagem sucesso Então na verdade o sucesso é de salvar, né? Então vamos colocar Mensagem salvar sucesso Então mensagem salvo Vamos colocar só mensagem salvo Vou colocar usuário salvo Então usuário salvo fica melhor Usuário salvo E vou trocar aqui para usuário Opa, deu mais que ele queria atualizar aqui E colocar para usuário salvo Pronto Então eu tenho a mensagem em português E tenho a mensagem em inglês Agora eu preciso pegar esse usuário salvo No XHTML eu já ensinei vocês a chamar ele Agora eu vou aprender a chamar dentro do BIM Dentro do BIM No lugar disso aqui Você vai colocar então Você vai vir aqui E vai colocar o seguinte A gente vai usar o OmniFaces Que já foi configurado Anteriormente no nosso projeto Se você está vindo nessa videoaula agora Primeiro configure o OmniFaces Então eu vou vir aqui F maiúsculo contra o espaço Faces Ponto Aí eu vou procurar aqui O get Deixa eu ver aqui Ele tem Deixa eu ver o get aqui Qual que a gente vai usar Deixa eu pegar aqui É getResearch Cadê? Deixa eu ir achar aqui agora GetMessageBundle Esse daqui GetMessageBundle O messageBundle nada mais é do que Opa GetMessageBundle O messageBundle nada mais é do que as mensagens Aqui ó ResearchBundle É a mensagem que é configurada dentro do FacesConfig Então ele está acessando aqui Então ele está acessando aqui O arquivo de configuração do FacesConfig Aí eu dou ponto Agora eu dou o getString Aonde do getString eu passo o nome da chave O que é a chave? A chave para ele é o nome da variável à esquerda Eu venho aqui e passo Usuário salvo Vamos testar então Lembrando ó Usando o Faces eu peguei O arquivo E do arquivo eu peguei O usuário salvo O meu idioma está configurado em português Vamos testar em cada idioma Vamos rodar primeiro em português Para vocês verem E depois eu vou rodar ele em inglês Como estou mexendo com a parte Java Isso aí vai acabar forçando Você reiniciar Então se você mexer Lembra que quando a gente mexe Na parte Java Isso acaba forçando uma reinicialização manual Mas o bom é que agora a nossa aplicação Ela já está totalmente Digamos assim Híbrida para vários idiomas Cabe a vocês agora Construir os dicionários Construir os dicionários Para cada idioma que você tenha Vou esperar ele iniciar aqui Então vamos salvar um novo usuário aqui Vou pegar a Patrícia aqui Vamos salvar ela Como administrador Ativo Salvar Opa Aconteceu um errinho Deixa eu ver Que erro que aconteceu Deu erro de new pointer Deixa eu ver que erro ocorreu Já volto aí Pessoal Voltando aí Achei o erro Na verdade Na hora de gravar Eu falei certo Na hora de fazer Eu fiz errado Aqui está escrito Message bundle Só que aqui É resource bundle Então eu não quero pegar o message bundle E sim o resource bundle Então o erro está aqui Você troca essa parte aqui Ponto get Resource Resource Bundle Aqui Aí você precisa aqui dentro Passar o var Quem que é o var? O var é esse aqui MSG Então eu venho aqui E passo o var MSG Vocês vão ver que agora Vai dar certo Então eu vou começar Primeiro Eu vou começar com o idioma em inglês Vim aqui Idioma em inglês Beleza Vou rodar agora Deixa eu rodar aqui Para vocês verem Aí depois a gente troca o idioma E roda para o português Só um minuto Esperar ele carregar Esperar ele carregar aqui Carregou Aí beleza Então eu vim aqui Novo Pegar qualquer pessoa aqui Botar uma senha O tipo O ativo Salvar Aí ó Pegou a mensagem do dicionário Em inglês Vamos trocar o dicionário agora Para o dicionário Português PT BR Trocar aqui Para o dicionário português Mandar ele republicar aqui Vamos ver se vai precisar de restart Tem vezes que resolve Sem restart Vamos ver se vai resolver Novamente escolher outra pessoa Colocar uma senha Um tipo Salvar Aí ó Trocou já Agora a gente está com a nossa aplicação Inteiramente Interne É A gente está com a nossa aplicação Inteiramente híbrida Para vários idiomas Ou seja Ela foi internacionalizada Com isso agora eu consigo definir idiomas No xhtml E na parte java referente ao bin Agora o serviço é com vocês Criando os dicionários aí E aplicando Com isso pessoal Eu fecho então o pacote de aulas Patrocinado pelo Franklin Então É Novamente pedindo para vocês aí Aquela ajuda com a divulgação do canal Deixando o comentário da videoaula E Curtindo também ela A gente se vê na próxima então pessoal Abraços Até mais